Música Boa noite, nós estamos aqui na 15ª edição da KU Magazine É o seu debut hoje Música Yo, 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 Sao Paulo, KU Magazine, meu nome é Christian Luke Eu só quero dizer feliz aniversário, parabéns, em 15 anos, é uma noite maravilhosa, obrigado por ter me Foi uma festa maravilhosa, com algumas pessoas realmente maravilhosas e uma ótima vibe, como você pode ver A quase 6h, ainda está indo difícil, se cuidem e eu te vejo na próxima vez, obrigado, Brasil Música Música Maravilha, se você veio, você sabe do que eu estou falando, se não veio, espera mais de 15 anos É uma festa maravilhosa, cheia de gente bonita, cheio de DJs, fodaços, os caras realmente arrebentam Poxa, pra mim é maravilhoso, logicamente é uma história diferente do que eu estou acostumado no skunk Poxa, mas é legal esse universo de alegria, de felicidade, de diversão Marabéns KU Magazine, 15 anos Música Se você manter uma revista por 15 anos, revista de qualidade, procura sempre estar abordando os mais diversos gêneros E falando um pouco de tudo, sobre moda, música, comportamento, lifestyle, tudo Quero parabenizar todos os envolvidos na revista, em especial o Marcelo Jardim, quero agradecer pelo convite Você acha que os brasileiros são KU? São KU, tem moda que vem mais e mais, tem tendência também E a moda faz KU atitude também Acho bem legal os brasileiros Música O que que é ser KU pra vocês? Ah, eu acho que KU é apostar, é ser feliz, é ser descolado, acho que é isso Música Festão, KU Magazine, como sempre, marcando presença E é bacana chegar aí, 15 anos de puro sucesso Música Música 15 anos de KU, parabéns Marcelo, sucesso Que continue mais 15, 30, 45 Não é à toa, são 15 anos de sucesso E eu queria aproveitar pra parabenizar a revista Música Viver a vida de uma maneira bacana, saber se vestir, saber onde comer, saber pra onde viajar, onde se hospedar Ser uma pessoa articulada, ter muitos amigos, isso é ser KU Música E eu quero saber de vocês o que que é ser KU? Uma coisa que eu admiro nas pessoas é a simplicidade, naturalidade Acho que KU também pode ser traduzido como uma coisa natural, simples Tem um lance de fresh, né, também, que é sem pose, sem máscara, acho que é por aí Eu acho que pra mim ser KU, às vezes é se vestir de uma maneira legal, uma atitude sua, uma postura tua Música Cheio de gente bonita, astral maravilhoso Muita gente bem vestida Muita informação de moda, atitude e estilo Música 15 anos de KU, parabéns Música 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 Música